A guarnição tático móvel da Polícia Militar, ao realizar patrulhamento ostensivo pelo bairro Santa Terezinha, deparou na avenida Benedito Maldimelo com dois indivíduos em bicicletas que, ao avistarem a viatura, demonstraram atitude suspeita. Foi feita a abordagem dos dois e com Lucas Henrique Borges, dos ex-18 anos. Os policiais encontraram seis pedras de craque embaladas e prontas para comércio na boca dele, além de R$ 80,00 em dinheiro e um telefone celular. Os policiais foram até a casa de Lucas, no bairro Jardim Sul, mas nada de listo foi encontrado. A mãe dele informou que o filho estava residindo no bairro Congonhas, na casa de um primo. Então, a PM foi até o imóvel, onde foi feito contato com a moradora, que autorizou a entrada dos militares e, durante buscas, encontraram em uma cômoda de um quarto, 19 munições intactas calibre .380 em um carregador, cinco munições de calibre .32, uma balança de precisão e materiais de procedência duvidosa e que, provavelmente, teriam sido trocados por drogas. O jovem foi conduzido preso até a Delegacia de Polícia Civil de Plantão.